Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita super especial pra vocês. Vamos nessa? No liquidificador colocamos 240 ml de leite, um ovo, 120 ml de óleo, uma xícara de açúcar, e vamos liquidificar por dois minutinhos nesse intervalinho. Já deixa aqui nos comentários qual é a cidade que você está me assistindo pra te mandar aquela beijoca, tá bom? E a beijoca especial de hoje vai pra nossa seguidora Nina Silva, lá de Itamaracá, Pernambuco. Um grande beijo, minha linda! Agora em um refratário, nós vamos colocar essa mistura do liquidificador. 1 colherzinha de sal, 2 xícaras de fubá, não vai farinha de trigo nesse bolo delicioso, tá? Vamos misturar bem. Eu já aproveito pra te dizer, se você quiser continuar recebendo as minhas receitas, deixe aqui nos comentários, Oi, titia! Deu saber, tá bom? Não esquece, é bem importante. Vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Dá aquela leve misturada. Não esquece de deixar o seu comentário, sua curtida e compartilhar com a galera, hein? Agora a gente vai colocar toda essa mistura em uma forma untada, apenas com óleo. Olha que textura maravilhosa dessa massa. Bolinho ótimo, rápido, econômico, pro cafezinho da tarde, café da manhã, num tempão você faz esse bolo, fica maravilhoso, gente. Pode fazer. Vamos dar aquela ajeitadinha básica na nossa massa, pro grão final, né? Daquele toque especial. Com ela, a goiabada. A gente vai colocar pedaços de goiabada, aí é a seu critério, não tem quantidade especial. Se você não quiser colocar, não precisa, mas te digo, pode pôr que vale a pena. Forno, 180 graus, mais ou menos 45 minutos. Gente, olha que lindão que ficou o nosso bolo. Sensacional essa receita. Olha isso. Douradinho, amarelinho, lindo demais. Toda a família vai amar. Pode fazer, que vocês não vão se arrepender. Receita econômica, gostosa, e aquele clássico, né? Olha, maravilhoso. E eu já quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não sai daqui sem deixar o seu comentário, sua curtida, compartilhar com a família. Uma grande beijoca. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!